O Zeb faz uma saudação aos ilustres e homenageados, a todos os candidatos. Bom pessoal, é a primeira vez que eu escutei a narração ao vivo, tá? Precisa tirar um pouco, mas parabéns, senhor Celso. Bom, gente, Troféu Arte e Movimento é humildade pura, assim como a comissão aqui representada pelo Jamelão, junto com o pessoal do projeto Anjos na Rua, e os inspirados, rap nacional, enfim. Bom, eu estou aqui como artista plástico também, tá? Não só como idealizador, porque eu também sou um artista igual a vocês. O troféu foi criado no sentido de valorizar, nada mais do que isso, o artista que, infelizmente, de certa forma, ele acaba sendo esquecido. Mas a gente não pode também deixar de falar que existem pessoas que, às vezes, dedicam a vida inteira para a construção de um sonho, né? de uma carreira de fama, de sucesso, de vilamor, de aplausos. É isso que o artista busca. Não, não é só isso. O artista tem que buscar, dentro de si próprio, né? A sua autovalorização, primeiramente, como primeiro plano. E, depois, as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Então, a gente não visa o artista como um mecanismo, né? Ou como uma ferramenta exclusiva comercial. A gente visa enxergar o artista como o artista, como uma pessoa que ganhou um dom natural de Deus. E o artista tem uma responsabilidade muito grande com relação, não só às questões culturais, mas com relação às questões sociais também. E eu acho que o arte-movimento é algo que não tem mais controle. Porque eu me pergunto, eu tenho que me perguntar, né? É um troféuzinho feito, simples, simples. E você tem quatro desses que foi agora para a Itália, você tem esses troféus em Sorocaba, você tem esses troféus em São Bernardo Campo, são 810 artistas, a gente ia fazer 250, de repente todo mundo quis nesse troféu, vamos fazer. É uma maratona o mês inteiro de setembro fazendo entregas, vocês não sabem o que é isso. E só uma coisa, gente. Vai encerrar, por exemplo. É 19 horas e pouco, né? Nesse exato momento, está acontecendo a entrega lá em Ceilândia, Distrito Federal também. Agora, nesse exato momento, está sendo feita a entrega em Porto Alegre também, igual nós estamos aqui em Mojiguassu. Nesse exato momento, três lugares. São 200 artistas recebendo nesses três lugares. Olha que bacana, gente. Isso é a democracia cultural. Nós, artistas, em primeiro plano. Parabéns à senhora, que é homenageada. É uma grande poetisa de Moji. Parabéns ao Jamelão. Parabéns a todos os envolvidos. E é isso daí. Obrigado. Obrigado, José. Bem, parabéns pela iniciativa. E parabéns a todos aqueles que foram chamados. Prosseguindo, nós vamos aqui a uma atração musical. E, portanto, eu tenho a satisfação de anunciar o grupo Inspirados. Parabéns para dois números, brindando, portanto, o público com a abertura musical e, na sequência, os trapéus.